Bom dia Luiz Nascimento, pra você, pra quem nos acompanha nesse momento, quem tá ligado com a gente, você me ouve bem aí Nascimento? Ok, nós estamos falando ao vivo aqui da travessa, uma passarela que fica aqui na Vila de Olinda, que liga o Luiz Nascimento, o ABR 262, e o João Pedro já mostra, pra quem tá nos acompanhando na live nesse momento, Corpo de Bombeiros já retirando a embarcação do Rio Manhuaçu, é porque agora há pouco encerraram as buscas pela criança que acabou se afogando em um aqui no bairro Bom Jardim, e com isso Luiz, o corpo foi encontrado, tá, por essa manhã e ontem já tinha indícios que poderia estar aqui mesmo nas proximidades de onde desemboca esse córrego e faz aí, né, ligação com o Rio Manhuaçu, e na verdade, pra quem tá nos vendo por meio da live, vê o trabalho dos bombeiros sendo finalizado, eles que tiveram aí nas últimas horas à procura, e a gente vai mostrar pra você, Luiz, o lugar, pros nossos espectadores da live, né, quem tá nos acompanhando por meio do rádio não vai ter oportunidade de ver, mas a gente tá também com a live aí no perfil do Tribuna do Leste no Facebook e também da Rádio Manhuaçu, o João Pedro Amorim tá com a gente aqui, João Pedro, vamos mostrar lá, ó, é próximo a esse bambuzal, tá, Luiz, tem um bambuzal aqui, pra quem tá nos ouvindo na rádio, bem perto da passarela, tá, e esse bambuzal, ele, seu enraizamento tá todo tomado pelo rio, ele tá submerso à raiz e ali, Luiz, pra você, pra todos que estão nos acompanhando, a gente traz a informação que ali acumula muita sujeira, agarra muita coisa nessas proximidades aqui, porque o rio tem um certo remanso que leva pra essa região, né, pra esse bambuzal que tá às margens do rio parte dele, outra parte submersa e foi ali exatamente que o corpo desse garoto de apenas oito anos de idade foi encontrado, ele foi desaparecido, né, ele acabou desaparecendo na última segunda-feira e foi por volta de quatro horas da tarde, então lamentavelmente a confirmação do óbito dele, mas felizmente pra encerrar a angústia da família, o corpo foi encontrado. Eu vou ir caminhando aqui, viu, Luiz, enquanto a gente vai trazendo pra você e pro nosso ouvinte também, a gente vai aproveitar nessa live pra tá falando sobre os registros policiais das últimas vinte e quatro horas, mas enquanto isso a gente vai acessar o local onde os bombeiros estão nesse momento retirando a embarcação pra tentar conversar com eles, pra falar de como foi esse resgate, não é? A gente tinha há pouco, viu, Luiz, durante o momento dessa, desse resgate do corpo, uma grande aglomeração de pessoas, muitos curiosos, mas o serviço funerário já compareceu, já retirou o corpo da criança daqui e dessa forma o movimento agora é bem menor. A gente percebe que também aqui, Luiz, nas proximidades, as margens da rodovia tem uma movimentação bem lenta de veículos e um certo engarrafamento, isso em virtude, viu, nascimento, de um alagamento ali nas proximidades da maçonaria aqui na BR-262, bem próximo ao supermercado Pais e Filhos e com isso a gente tem, portanto, o trânsito mais lento no local. A gente vê aí o trabalho dos bombeiros, já retirando o motor, né, que é utilizado na embarcação pra que pudesse, vamos, vamos dar o espaço aqui que é bem pesado, né? A gente, você continua me ouvindo bem, Luiz? Ok, a gente vai tentar falar com o sargento Eduardo Dias que tá aqui nas proximidades, um bombeiro muito experiente e que vai nos dar um apoio, enquanto o João Pedro mostra a viatura ali, o sargento Eduardo Dias vai se preparando pra falar com a gente e descrever como foi esse trabalho de resgate, então, do pequeno Agnes, de apenas oito anos de idade. Pra terminar, né, Luiz, a angústia da família que já tava incomodada, os moradores aqui da região também, muito comovidos com essa situação e chegaram ontem, né, por duas vezes a paralisar a rodovia, pedindo que essas buscas fossem mais incessantes, a gente sabe que o corpo de bombeiros tem todo um protocolo, vamos chegar aqui, João Pedro, a gente precisa, você vai controlando a questão da luz aqui, sempre muito solícito, nos atendendo mais uma vez, sargento Eduardo Dias, um dos bombeiros mais experientes que tem aqui, bom dia pro senhor, finalmente essa angústia terminou, né? Bom dia a todos os ouvintes aí, realmente, momentos de angústia muito, momentos de grande angústia, principalmente pra nós do corpo de bombeiros, nós nos consternamos, né, com o sofrimento da família, todos nós somos pais e nos deparamos com essa situação aí, dessa criança ter sido sugada por essa manilha de água, mas foi feito todos os trabalhos, todos os esforços do corpo de bombeiros pra poder recuperar o corpo dele, graças a Deus fizemos um trabalho muito efetivo ontem, fazendo toda a transposição das manilhas na qual ele passou por elas, equipe equipada, devidamente equipada, fez a transição das manilhas, constatou que ele não se encontrava nas manilhas, posterior a isso, nós fizemos um trabalho de busca dentro do rio, com três equipes, uma equipe de barco, fazendo toda a movimentação da área, fazendo toda a retirada de galhos, de entulhos, que poderiam estar travando o corpinho dele, foi feita uma equipe a pé, andando na margem do rio, mais pra baixo nós atingimos a extensão até a ponte da Casas Bahia, com outra equipe, então um trabalho muito bem feito, e graças a Deus hoje nós logramos isso, logo na manhã, no iniciozinho da busca, já conseguimos localizar o corpo dele, graças a Deus agora ele foi entregue, a família vai poder fazer o funeral dessa criança que, como se diz, movimentou toda a cidade, nos entristeceu, mas graças a Deus foi feito um bom trabalho pelo corpo de bombeiros, por outras pessoas também, teve pessoas que nos ajudaram com o drone, a polícia militar, e todos os órgãos de imprensa. A gente pode trazer a circunstância em que o corpo foi encontrado, a localidade exata, foi aqui nas proximidades, no início do leito do rio, onde desemboca o córrego aqui do Bom Jardim? Sim, o corpo de bombeiros já tinha feito uma previsão de que ele pudesse estar nessas mediações, devido a tudo que aconteceu, devido ao volume de chuva que foi tido no dia anterior, no dia do afogamento e também no dia de ontem. Então nós intensificamos o nosso trabalho na área onde a gente sabia que ele poderia estar, e colocamos outras equipes em outras áreas secundárias, e graças a Deus ele foi encontrado aproximadamente 100, 150 metros abaixo do ponto que ele desagou dentro do rio, justamente dentro do perímetro que o corpo de bombeiros trabalhou incessantemente para poder encontrá-lo. Foi próximo àquela moita de bambu mesmo? Não, não, foi atrás da maçonaria ali, né? Ele já começou a boiar lá e a equipe assim que saiu já localizou. Então só corrigir a informação, porque eu cheguei a dizer, né, que era nas proximidades da moita de bambu, dá algo em torno então de 100 metros do lugar dessa calha, né? Justamente, é mais ou menos 150 metros de onde ele se desembocou dentro do rio. Aquela moita de bambu foi um local que nós fizemos um trabalho efetivo ontem, retiramos todo o lixo, retiramos tudo que poderia prendê-lo ali, e graças a Deus foi o que aconteceu, ele desceu um pouco mais e encontramos ele mais abaixo. Diante da comoção da população, muita gente acabou ficando chateada, reclamando do trabalho dos bombeiros. Ontem o comandante, Tenente Flávio da Segunda Companhia, se manifestou, dizendo que você está em todo um protocolo. O Corpo de Bombeiros aqui em Maior Sul nunca se fugiu da sua missão, né? Nunca. O Corpo de Bombeiros a gente trabalha principalmente com segurança e com técnicas totalmente apuradas. A gente procura fazer o melhor, mas sempre dentro da segurança. Diante disso, nós fizemos o nosso trabalho, como ele é feito em todos os locais. Aqui nós até conseguimos intensificar, porque ontem, no dia de ontem mesmo, várias pessoas que estavam de folga estiveram aqui trabalhando. No meu caso mesmo, estava de folga, vim trabalhar por causa do clamor público, pelo fato de ser uma criança e a gente persistia em consegui-la. Então, como o nosso comandante disse, o trabalho do Corpo de Bombeiros nunca foge da regra, ele nunca foge da nossa missão. A nossa missão é salvar vidas e buscar e resgatar bens alheios. E a gente sempre vai fazer isso com toda a força, com toda a técnica e com toda a vontade. Muito obrigado ao senhor mais uma vez e parabéns aos bombeiros pelo trabalho. Obrigado, um grande abraço a todos. Nós nos consternamos com a família pela essa perda. Ficamos muito tristes por eles também. Mas a vida que segue, Deus que possa abençoar todos nós. Só para a gente finalizar, tem mais uma informação, né? A gente está no período de chuva e é comum alagamento. Aqui bem próximo mesmo da maçonaria, na BR, tem um alagamento que não era visto normalmente. Qual é a recomendação nesse tempo de temporal previsto aí? É, a gente tem esse ponto de alagamento. Temos um outro ponto de alagamento mais próximo, do bairro Alfa Sul. O que o Corpo de Bombeiros aconselha é que a pessoa não tente, não tente ultrapassar pontos de alagamento. Espere um pouco. No final, sempre no final das chuvas, essa água escoa, porque é muito perigoso. Uma das coisas que pode ter sido o motivo dessa criança ter caído nas águas do Rio foi tentar ultrapassar alguma corrente de água que estava ali. A gente pede, a orientação maior que o Corpo de Bombeiros passa é que tenha segurança e não tente fazer a travessia nessas áreas de alagamento. Muito obrigado. Agora sim, Sargento Eduardo Dias, sempre nos apoiando aqui, né? Ali, nesse momento, a embarcação, viu, João Pedro? Vamos mostrar para o pessoal ali. Está sendo retirada. Tem até alguns populares auxiliando o Corpo de Bombeiros nesse trabalho. Nesse momento, a gente vai trazer as ocorrências policiais também na sequência aqui, mas como a gente havia mostrado e houve um equívoco da nossa parte do local exato onde a criança teria sido encontrada, eu vou solicitar mais uma vez ao João Pedro, vamos, João Pedro, lá para a passarela, para a gente mostrar o local exato onde a criança foi encontrada. E, na sequência, a gente traz os poucos registros policiais das últimas horas para que você possa acompanhar. Vai mostrando, João Pedro, o trabalho de retirada de embarcação do Corpo de Bombeiros. E, nesse momento, a gente agradece a você que está nos acompanhando por meio da live. Quase mil pessoas estão ao vivo conosco. Tradicionalmente, nesse horário, a gente traz as ocorrências policiais. Hoje, a gente está fazendo uma dobradinha, trazendo as ocorrências, e, é claro, dando destaque para essa informação, que é a informação que mais chamou a atenção da população de Manhoaçu nas últimas 48 horas, que é o desaparecimento do pequeno Agnes, que foi encontrado, infelizmente, já sem vida, mas já era esperado. Não é, Luiz, ouvintes, porque passado o tempo, na condição em que ele acabou falecendo, a gente tinha, nesse momento, a angústia da espera para que o corpo fosse encontrado mesmo. Mas, lamentavelmente, só um milagre poderia trazê-lo com vida 48 horas após, dois dias de buscas. E eu vou trazer o João Pedro. A gente está chegando na passarela mais uma vez. Daqui a gente vai finalizar o nosso trabalho. Essa passarela liga o bairro Bom Jardim à Vila de Olinda. E a gente, a princípio, tinha falado, até uma informação que a gente recebeu dos populares aqui, que teria sido aqui, nas imediações dessa moita de bambu. Mas o João Pedro agora vai aproximar a câmera, porque a câmera, né? Porque o corpo, na verdade, foi encontrado. Mostra lá, João Pedro. Lá na curva, olha, lá no finalzinho do que a gente pode observar aqui. Vamos tentar aproximar para mostrar para vocês. Mas foi lá no finalzinho, já nas proximidades lá da maçonaria. Tem uma maçonaria aqui, as margens da BR-262. E foi exatamente lá nas proximidades da maçonaria. Pode parar por aqui, João Pedro, para a gente tentar localizar. Próximo àquele pé de goiaba lá, ó. É que o corpo foi encontrado efetivamente. A gente não sabe se dá para vocês acompanharem aí, né? Exatamente com precisão o local. Mas foi na virada do rio, já, onde você consegue visualizar aí o final da sua visão do rio. É ali exatamente que foi encontrado. E ele estava preso, né? Ao meio à vegetação. Corpo de Bombeiros, então, resgatando. Ontem à noite, inclusive, alguns moradores se aventuraram. Eu estava acompanhando aqui, durante uma mobilização, o que eles fizeram. E a gente teve, né? A informação de que ele foi encontrado nas proximidades da maçonaria. Vai mostrando aí, João Pedro. Bom, e a gente tem, né? Alguns moradores próximos da gente aqui. Mas antes era um número muito grande, viu, Nascimento? Bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Enquanto o João Pedro vai mostrando o leito do rio. João Pedro, pode virar a câmera para a gente aqui. Para a gente dar continuidade, então, ao nosso trabalho, Luiz Nascimento e ouvintes. E falar das ocorrências policiais. Aquilo que foi destaque nas últimas 24 horas. E a gente vai trazer aqui para você agora. Como aconteceram, né? Os registros da polícia nas últimas 24 horas, tá? Trazendo primeiro uma ação rápida e eficiente. A PM prendendo o autor daquele homicídio. Que a princípio era um homicídio tentado. Acabou sendo consumado, viu, Nascimento e ouvintes? Daquele rapaz vendedor de picolé. Lá no bairro Engenho da Serra. Contra o autor, que é quanto mais na prática de crimes violentos. Ainda havia o mandato de prisão em aberto. Foi ontem, na tarde de ontem, né? Essa tentativa de homicídio a princípio. Que depois culminou com o homicídio. Porque a vítima acabou falecendo no hospital. Ele foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. A gente tá aqui interrompendo a passagem do pessoal também. Tá precisando passar? Então, pode ir lá. A gente tá ao vivo aqui. A moça tá precisando trabalhar. A gente vai resolvendo. Mas, enfim. Foi na tarde de ontem. Então, a polícia foi informada, né? De tudo. O indivíduo teria efetuado esses disparos de arma de fogo. E após esses disparos, o autor recebeu apoio para a fuga em uma motocicleta. Imediatamente, as equipes do turno conseguiram abordar a motocicleta. Sendo conduzida por um menor. Após a consulta, foi constatado que se tratava de uma Honda Bros furtada. Os militares entrevistaram o menor. Realizaram várias diligências. E conseguindo chegar até a residência no final da rua Santa Inês, lá no bairro Santa Terezinha. Onde encontraram o autor dos disparos. Ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais militares. Na residência dele, além da arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foram encontradas drogas. Dez pedras de crack, uma pedra maior dessa mesma droga, três porções de cocaína, uma balança de precisão e um telefone celular. A motivação do crime, viu, Nascimento, ainda é desconhecida. Agora fica a cargo da Polícia Civil para apurar. A gente traz também uma informação lá de Durandé. Arma de fogo apreendida lá no povoado de São José do Geronídeo, na zona rural de Durandé. A arma apreendida, uma espingarda de fabricação artesanal, polveira, de espoleta, calibre indefinido ainda. Lá em São João do Manhã, o assunto pode passar aqui, comadre. Nós estamos ao vivo aqui, mas dá para ir passando, porque a gente está no meio da passarela, como eu disse, né? E lá no distrito de Pontões, zona rural de São João do Manhã, o assunto teve também um homicídio tentado, de acordo com o relato da vítima, né? Essas estavam as margens da estrada de acesso a Pontões, próximo à casa de parentes. No momento em que chegou um autor numa motocicleta e já efetuou quatro disparos de arma de fogo. Dois acertaram o abdômen e o braço da vítima e os outros dois não o atingiram. Em seguida, o autor evadiu do local e a vítima foi socorrida pela ambulância direto para a mãe Uassu. A vítima estava consciente, no hospital afirmou categoricamente quem seria o autor e, a princípio, ele não corre risco de morte. Se o autor teria evadido numa motocicleta bros de cor vermelha, foi realizado intenso rastreamento. Até o momento, não foi localizado nenhum indivíduo e nem a arma de fogo. Portanto, essa ocorrência também, ontem teve um homicídio que, a princípio, era tentado, depois foi consumado. Esse aqui, em Manhoaçu, no bairro Engenho da Serra e lá na comunidade de Pontões. Em São João do Manhoaçu, um homicídio tentado e, além disso, claro, a apreensão de uma arma lá na zona rural de Durandé. Nascimento, essas são as informações que a gente traz nas ocorrências policiais. Hoje, trazendo também como destaque principal o encontro do corpo dessa criança aqui no bairro Bom Jardim. Agradecendo a você, mais uma vez, pelo espaço. Eu me despeço do pessoal da rádio aqui. Na sequência, a gente faz a despedida do pessoal da live, Luiz. Obrigado! E a gente continua com você aqui, para trazer aí os detalhes finais, então, das ocorrências policiais. Hoje, com destaque para essa informação, lamentavelmente, a confirmação, então, do óbito dessa criança de 8 anos. Uma grande comoção de toda a população aqui da região. Houve manifesto. Houve um pedido também para que as autoridades públicas tivessem um pouco mais de cuidado com esse local onde ele caiu. Porque a informação é que sempre lá, quando tem uma incidência de chuva maior, o local enche mesmo. E aí o risco fica muito grande, porque a água da enxurrada, ela acaba não conseguindo descer pela manilha. A manilha não comporta e alaga aquela região ali. E a rua é tomada, inclusive. E foi numa dessa que o pequeno Agnes acabou sendo traído pela confiança de transitar por ali todo dia, sendo arrastado e perdendo a sua vida tragicamente. A gente vai encerrar a nossa live agradecendo a você que nos acompanhou. Tem quantas pessoas nesse momento, João Pedro? Quantas? 650. 650 pessoas. Nós chegamos próximo de mil aí. Agradecendo a você que nos acompanhou, então, pela audiência. E fechando, então, a nossa participação. Lamentavelmente, com esse desfecho trágico, mas que nos cabe informar para vocês como estamos fazendo agora. A qualquer momento, nós voltamos direto da redação do Tribuna do Leste com mais informações.